Vamos falar agora então dos tipos recursivos, que são tipos que são definidos usando o próprio tipo que eu estou definindo. Então, um exemplo que vocês já estão acostumados desse tipo recursivo é a lista. Como que a lista é definida? Então, eu tenho que a lista é um tipo paramétrico, que é uma lista de um tipo A, pode ser uma lista de inteiro, de double, de caracteres. Ela é definida como ou uma lista vazia ou o cons, que a gente usa os dois pontos, o cons do tipo A com um restante de lista. Então, veja que essa definição, para eu conseguir definir o tipo lista, eu uso o próprio tipo lista no meio da definição. Eu falo que uma das possibilidades é que eu tenha um valor do tipo A junto com uma lista do tipo A. Então, por exemplo, eu poderia definir uma lista 1, 2, 3 como const1, const2, const3 vazia. Que é similar quando eu faço 1, 2, 3, lista vazia. Não é só similar, é a mesma coisa. Então, isso aqui é uma forma de a gente fazer um tipo recursivo. Vamos ver um outro exemplo, que é a definição de uma árvore binária. Eu posso definir uma árvore binária de diversas maneiras. Por exemplo, com conteúdo somente na folha, conteúdo somente no nó interno, conteúdo em ambos. Aqui vamos colocar conteúdo tanto no nó interno como na folha. Então, um tipo árvore, de um tipo A. Então, a árvore pode ser também de qualquer tipo. Ou ela tem, ou ela é formada por uma folha do tipo A, ou um nó que contém uma ramificação esquerda, um valor A e uma ramificação direita. Vamos colocar um Delive, um Show, para ter certeza que a gente vai poder testar depois. Então, por exemplo, vamos desenhar a seguinte árvore aqui. Digamos que eu tenha uma árvore do tipo inteiro. E ela é definida como node, node, leaf 1, 3, leaf 4, 5, node, leaf 6, 7, leaf 9 e pronto. Então, vamos ver. Primeiro node, né? Primeira parte aqui do node. Esse primeiro node, ele contém uma árvore, uma ramificação à esquerda e uma ramificação à direita e um valor contido nesse nome. Então, vamos tentar segmentar isso. Vamos reescrever o T como função de T1 e T2, né? Sendo que T1 é a ramificação da esquerda e T2 vai ser a ramificação da direita. Então, vamos pegar aqui a ramificação da esquerda. Vou trocar isso aqui por T1. E vou trocar isso aqui por T2. Aqui ele fala que a gente pode tirar os parênteses, né? Agora, esse parênteses não é mais necessário. Legal. Tem alguma outra observação aqui. Ah, aqui também a gente não precisa desse parênteses interno. Aqui fica mais claro o formato dessa árvore, né? Então, agora fica mais fácil para a gente desenhar. Então, vamos desenhar assim, olha. Começa pela raiz, que é 5. Tem uma ramificação para a esquerda, uma para a direita. Ramificação da esquerda, a raiz é 3 e da direita é 7. E tenho ramificações para cá também. E, finalmente, aqui eu tenho 1 e 4 e 6 e 9, né? Então, essa aqui vai ser a cara dessa nossa árvore definida recursivamente. Legal. Então, agora a gente pode implementar alguma função para essa árvore. Vamos criar aqui a função chamada CONTEM. Então, a função CONTEM recebe uma árvore do tipo A, recebe um valor do tipo A e vai retornar um boleano indicando, olha, esse valor do tipo A existe ou não dentro da minha árvore. Para eu verificar se um valor existe ou não, eu preciso fazer uma comparação de igualdade. Então, que outra restrição eu tenho que colocar na assinatura da função? Tenho que colocar aqui o tipo A deve permitir a comparação de igualdade. Então, eu coloco IQA. Pronto. Agora, a gente pode implementar, né? A gente implementa como uma implementação recursiva, em que a gente primeiro verifica o caso mais simples, o caso base, que é quando eu estou no nó folha. Então, se eu estou no nó folha, eu só tenho um valor que eu posso, que possivelmente pode ser o valor X que eu estou procurando, que é o próprio conteúdo do nó folha. Então, eu retorno à comparação desses dois. Agora, se eu estou no nó interno, o nó interno é composto por uma ramificação esquerda, vou colocar L de left, o valor que contém nele, Y, e o R de direita, right. E aí, aqui eu tenho várias possibilidades. Ou X é igual a Y, né? Se for, ótimo. Ou, a ramificação da esquerda contém, estou usando o contém aqui na forma infixa, né? Usando a crase. Só para ficar mais legível o código, eu posso falar, eu falo naturalmente. L contém X, né? A ramificação da esquerda contém X. Ou R contém o X. Então, eu tenho essas possibilidades. Ou o X já encontrei o valor dentro da árvore com Y, ou ele está contido na minha ramificação esquerda ou na minha ramificação direita. E pronto. Então, se a gente fizer o seguinte, olha, para testar. Então, vamos colocar aqui. T contém o valor 5, né? É a raiz contém, então a gente sabe que ele existe, né? Vamos colocar um outro valor para ficar melhor. 2. Só para ver que ele funciona mesmo. T contém 0. Então, eu tenho essas duas opções aqui para testar. Primeiro, o teu falso e o segundo. Ah, é porque eu não tenho 2. Burrice minha. Vamos colocar o 3 aqui. T contém 3 é verdadeiro. T contém 0 deu falso, né? Então, está aparentemente funcionando bem. Então, vamos fazer um exercício. Digamos que essa árvore é uma árvore de busca. Ou seja, todos os valores nas ramificações esquerdas, na ramificação esquerda, é menor ou igual ao valor atual. E todos os valores na ramificação direita, é maior ou igual ao valor atual. O que a gente pode fazer para melhorar essa implementação? É evitar mais processamento. Então, congelem o vídeo, tentem fazer. Pensem um pouquinho e depois voltem. Bom, a única coisa que a gente pode fazer para melhorar é olhar essa parte aqui, né? Então, se x é igual a y, beleza. A gente pode falar ok, já retorna. Agora, se não for igual a y, eu posso verificar. Ele é menor ou maior que y? Dependendo da resposta, ou eu olho apenas para a esquerda, ou eu olho apenas para a direita. Então, a gente vai ter que alterar uma coisinha na assinatura da função. Tentem pensar o que é enquanto eu implemento aqui. Então, a primeira modificação é falar o seguinte. Eu vou usar o guard e eu falo se x é igual a y, então eu já retorno verdadeiro. Agora, se x é menor que y, eu vou retornar essa pergunta. L contém x? É a única coisa que falta para mim. E, finalmente, se x é maior que y, ou eu coloco o otherwise, né? Só para ficar completo. Eu respondo com a pergunta se R contém x. Então, veja que aqui a gente tem toda a implementação necessária, né? A modificação necessária para que eu não olhe para todos os ramos da árvore, apenas para aqueles necessários. E agora, dado que eu estou fazendo uma comparação de menor, eu preciso garantir que o meu tipo A é um tipo ordenável, é um tipo que permite essa operação de menor, maior, né? Além da operação de igual. Então, aqui continua funcionando, né? Sem problema nenhum. E como último ponto, antes de passar para o próximo item, deixa eu... Uma outra forma da gente definir um tipo é com o chamado record type, né? O record syntax, que é uma sintaxe para definir um tipo através do data que permite a gente criar funções auxiliares para recuperar certos campos. Então, por exemplo, eu posso criar um tipo ponto 3D, né? Que ele é definido como um ponto double, double e double. Então, representando a coordenada x, y, z. E em seguida, eu poderia falar assim, bom, eu vou criar uma função chamada corte x que recebe um ponto e me retorna x. E outra corte y que me recebe um ponto e me retorna esse y. E mesma coisa para o z. O que o record type faz é simplificar essas definições dessas funções embutindo ela na definição do próprio tipo, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte o tipo ponto aí eu abro aqui uma chave, né? É definido com um campo chamado corte x que é do tipo double corte y também do tipo double e corte z do tipo double aí eu posso continuar aqui com o derive em show como eu quiser, né? E aí veja o que acontece a partir desse momento esses três nomes de campos eles passam a ser funções funções, né? Que, olha recebe um ponto 3D e devolve um double correspondente ao campo desejado por exemplo, aqui também na árvore eu poderia fazer o seguinte ou a árvore ela é uma folha tudo bem até aí ou então ele é um ramo da direita por convenção muita gente usa o underline no começo do nome desse tipo de função que nomeia um campo para diferenciar o que é função o que é campo do record type, né? um valor do tipo A e o ramo da esquerda isso aqui já é desnecessário opa aqui também e aí finalmente fecha aqui e pronto então a partir desse momento agora eu tenho as funções right, value e left para recuperar os campos da minha árvore, né? tem que tomar cuidado que uma vez que você definiu o nome de um campo ele vive no nome das funções no espaço de nome das funções então você não pode criar uma outra função com exatamente esse nome que senão vai dar problema vai dar conflito e aí e aí